Música Amiga, liga do FaceTime que eu não tô conseguindo, a ligação tá travando Aí, tá travando aí, olha que é o bebê dela mãe, que lindo meu Deus, travou, dá oi Como é que é, Lene? Vou te fazer com a pinça alemã, pra não ter problema nenhum, tá querida? Ah, ela veio lá da Suíça, chique, ela veio assim, importada, do jeito que chegou Do jeito que chegou, com seguranças e tudo, né Lógico, né meu amor Ô Lene, você não reparou que eu venci o medo não? Da sobrancelha? É, você lembra que eu só fazia ou com cera, ou com linha que também Linha pra mim não arte tanto quanto puxar com pinça, mas isso aqui é amor Eu tô tranquilíssimo, né, mudei muito Eu amo essa música, velho Ô gente, eu sei que meus stories tá super aleatório, eu já volto Pra explicar o meu sumiço, e eu tô resolvendo um negócio aqui, aí tem que arrumar a mala da viagem Estou indo visitar uma pessoa que eu amo muito Uma pessoa não, é quase uma pessoa Mas tipo assim, eu tô me tremendo de ansiedade, nervosa Saudade, 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 amor Abraço, 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 abraço pro papai Tchau mãe, saudade, te amo Em poste, beijos, 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 carinhos, beijos Te amo, te amo, muito, muito Oi papai, olha como eu tô grande, pai Olha como eu tô grande Vem dar um abraço, dá um abraço aqui no pai, vem Dá um abraço, abraço, abraço Abraço, vem dar um abraço Tá tão grande Tão pesada, né, meu anjo Te amo demais, caramba Eu tava morrendo de saudade, caralho Tô morrendo Toma o seu bifo Chloe, você vai dar a patinha pro pai Pata, benção, papai É que a Mel não sabe dar pata Já ensinou, já ensinou E tá velha, também não aprende mais nada Chloe, ganhou o bifo, filha Gente, só pra vocês terem noção Olha o tamanho que ela tá E ela ama dar abraço, né mãe Me abate, vovó, dá Ela ama, gente, ela ama ficar abraçada Me abate, vovó, eu amo dar bar Vocês são muito... Vamos voltar pra casa, Chloe? Para não Vamos sim, tá na hora de voltar Parece que eu venho só pra comer Mas na verdade, hoje eu vim pra ver minha filha Aí minha mãe aproveitou e fez o quê? Estrogou novinho Nham, nham, nham Quer, Gu? Tirar o oio? Sim, gente Como? Estrogonofe com feijão Não adianta Tudo pra mim tem que pôr feijão Ah, mas aí é lasanha com... Põe feijão Estrogonofe, nós põe feijão E aqui também tem a priminha da Chloe E a Mel Que eu chamo da minha mãe Gente, ela é a cara da Vitória Olha essa bolsa Ela é a cara da tia Maria Olha o anel da Maria Que lindo De pisca-pisca e mais suja Gente, eu não posso ter filha-maria A Vitória ganhou três reais E ela fez um milagre Olha o anel O que é isso? Maria 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 Vai sentir a mão na cara Ela tava comendo, gente É eu e você? Mas Por que eu tô parecendo o Chewbacca? Cheio de pelo, Augusto Eu só tenho pelo aqui Só Na bochecha e no cabelo Eu tô passando muito mal Ou você já sabe escrever de letra de mão? Você já aprendeu? C A S Lucas C A S Parabéns, tio Lucas Agora eu vou fazer o meu Faz ao gusto Olha, ele já sabe escrever de letra de forma De mão Que isso, Maria Alice? É letra cursiva Eu que vi o Maria Alice Concursiva, ele fala É letra cursiva Mas não é letra de mão É letra cursiva Olha, gente Olha, que lindo Que bonitinho, né? Obrigado, tio É pra mim? Não Porque eu te amo E não consigo me ver sincera Não é caso Esse amor Não existe, não Que me carregue E pra onde que te passa Outras coisas Ai, ai, big, big bom, big, big brátio, vai começar agora as viagens dos haters. Rafael! Quando vocês menos esperam, essa rata tá viajando de novo. E a Arrasata não pode falar pra onde vai, porque é surpresa. Será que a gente revela? Ai, o que o povo quer saber? Quem quer surpresa? Vai ser surpresa ou não? Deixa eu dar dicas. Um lugar que a gente nunca foi. Tem tanto lugar, né, Arrasata? A gente só foi pra dois, porque a gente não saiu… E eu tava tentando pensar, o mundo é enorme, minha filha. Mas é um lugar que a gente… Macedônia, do lado de Fernandópolis. Nossa, então… Só avisando vocês, se eu fosse vocês, ativar a notificação dos meus stories e da Rafa. Ativa os sininhos, já começa a seguir. Vou deixar aqui pra vocês seguirem os meus dois perfis. Ó, que é o mesmo lado da publi. Também tem publi lá. Não, mas é sério, ativem. Porque assim, quando é a nossa primeira vez, eu sinto que a gente fica mais empolgado. A gente não conhece esse lugar ainda, é um lugar inédito. Não é aquela viagem que vocês sempre acompanham na nossa… É, sempre os mesmos rato. E a gente vai encontrar uma pessoa especial. Olha, uma não. Várias. Várias pessoas especiais. Não tá indo só nós. A gente vai encontrar outra turma enquanto a gente chegar lá no outro lugar, amanhã. Daqui de um mês, não sei nem a distância desse lugar. Vou mostrar pra vocês meu pratinho. O prato da Rafa. Hoje ela vai comer, né, meu irmão? Hoje ela quer comer bastante. Olha que delízo, o pratão. Isso, devolve agora. Já gravou. Merda, merda. Comi só um pouquinho aqui na sala VIP, porque eu sei que chegando no avião, amor, eu vou querer comer de novo. Eita, Glória. Ai, ai. Tá gostoso, né, Lu? Eu adoro o Lucio. Ele adora aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês que é uma salinha VIP. Gente, tem muita comida. E eu tô passando mal, tá? Porque ainda tem comida aqui de verdade. Tipo assim, macarrão… Macarrão bolanhês, aqui, ó. Batata ali, arroz. Menina… E ainda tem a comida do voo. Começando a passar mal aqui, ó. Refri à vontade. As bonequinhas estão indo embarcar. Nossa, parece que a gente tá indo pra um lugar que tá muito frio, né? Porque em São Paulo tá frio. Tá muito frio aqui. Mas foi do nada também. É, São Paulo é doido. Mas assim, a gente tá indo pra um lugar hot. Primeira dica que eu dou. Eu tô passando muito mal. Você tá se achando, viu, Rafaela? Eu tô com muita estética. Rafael? Rafael? Gente, eu tava aqui batendo um papo com a Rafa. O meu avião me oferece um champanhe alto porque… Você já bebeu o champanhe, você já bebeu o champanhe. Não, eu já tô… Eu já tô ficando muito louca. Ô, gente, eu achando que isso aqui era umas boias. Gente, porque essas boias, tá tudo pra fora. Na verdade, aqui dentro veio um travesseiro. E aqui a coberta eu fui abrir agora. Aí eu achei que era tipo assim, né? Caso aconteça alguma coisa, todo mundo tá com a boia aqui, levantado, ó. Ai, não, mas o travesseiro, tamanho. Parece o dredom lá na minha casa. Meu povo, acho que eu já vou me despedindo aqui porque são 11 horas de voo. Rafa? Agora tudo pra… Não dá mais pra conversar com a Rafa. Tudo que eu vou falar com a Rafa, faz assim pra mim. Meu amigo, acho que eu vou dormir, tá? Ela… Tô passando muito mal ou tem muito gato aqui? Porque, tipo assim, eu já me apaixonei, tipo assim… Tem um monte de cara gato no aeroporto. E a gente nem tá vendo nosso destino final. Imagina lá, Rafael. Nossa, olha esse. Ai, meu Deus. Ai, que tesão eu tô ficando. Ai, meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma